Ed Lemos Celestão do Ed Vem Vou dizer agora Algo que aconteceu Entre você e eu Me escute bem, amor Eu estava sim Pensando em deixar você Mas sei que não é bem assim Mas foi isso que eu pensei De repente você veio então E me perguntou Pra onde você vai? Foi aí que eu pensei então Não se deixe o amor pra trás Não se deixe o amor pra trás Eu não vou sozinho Só vou se você for Eu só vou se você for Eu não vou sozinho Só vou se você for Eu só vou se você for Não vou deixar pra trás Alguém que sempre Me amou Vou dizer agora Algo que aconteceu Entre você e eu Entre você e eu Me escute bem, amor Eu estava sim Pensando em deixar você Mas sei que não é bem assim Mas foi isso que eu pensei Mas foi isso que eu pensei De repente você veio então E me perguntou Pra onde você vai? Foi aí que eu pensei então Não se deixe o amor pra trás Não se deixe o amor pra trás Eu não vou sozinho Só vou se você for Eu só vou se você for Eu não vou sozinho Só vou se você for Eu só vou se você for Não vou deixar pra trás Alguém que sempre Me amou Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto